Tchau, tchau. E aí você vai cantar o que pra gente? Vou cantar a música 23 de abril, né? Isso como homenagem a São Jorge aí, buscar a minha Alex Machado, que tá aí. Autoria, prom, isso aí. Então vamos lá? Vamos de Alex Machado? Fiquem com Deus, até semana que vem. Um grande beijo, tchau, tchau. Isso aqui é a show, que bom. Tchau, tchau. Todas as igrejas e terreiros das esquinas é o dia de São Jorge, guerreiro. Só dá ele. Só dá ele. Esse guerreiro que eu confio a minha fé, com esse guerreiro eu enfrento o que vier. Com o seu bato e seu cavalo, ele tem que dar força, tem que dar força. Pra não deixar o mal que é alcançado, e com a sua espada ele corta o mal, e é quem me segura pra não desistir. Porque guerreiro nunca pode da luta, porque guerreiro nunca pode da luta. São Jorge, que olha por mim, é Jorge, quem me defende, sim. São Jorge, que olha por mim, é Jorge, quem me defende, sim. Mais um dia, 23, olha ele aí de novo. Mais um dia, 23, aclama ele o corpo com fé. Todas as igrejas e terreiros nas esquinas Mais um dia, que são jovens, que eu só darei ele. Só darei. Esse guerreiro que eu confio a minha fé, com esse guerreiro eu enfrento o que vier. Com o seu bato e seu cavalo, ele tem que dar força, tem que dar força. Pra não deixar o mal que é alcançado, e com a sua espada ele corta o mal, e é quem me segura pra não desistir. Porque guerreiro nunca pode da luta, porque guerreiro nunca pode da luta. São Jorge, que olha por mim, é Jorge, quem me defende, sim. São Jorge, que olha por mim, é Jorge, quem me defende, sim. São Jorge, que olha por mim, é Jorge, quem me defende, sim. São Jorge, que olha por mim, é Jorge, meu guerreiro, quem me defende, sim. mais um dia 23, olha ele aí de novo.